Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão PicPay, pessoal. Esse cartão de crédito é oferecido pela carteira digital PicPay e tem atraído bastante pessoas por ser um cartão de crédito que tem aprovado com uma certa facilidade em muitos momentos. Além disso, é um cartão prático, sem burocracias e fácil de conseguir, então muitas pessoas estão realmente fazendo essa possibilidade de cartão, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês a respeito dele. Quero dizer que apesar de ser um cartão sem anuidade, ser prático, ele não é um cartão que possui assim grandes benefícios, tá pessoal? Mas, de qualquer forma, pode valer a pena dependendo do que você precisa. A anuidade dele, então, é grátis, a cobertura é internacional, tá? E ele é oferecido na bandeira Mastercard. Então, além de você contar com os benefícios do cartão, você também conta com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o programa Mastercard Surpreenda, tá? Então, o PicPay Card acaba sendo uma boa opção pra quem busca um cartão mais simples, porque como eu já falei pra vocês, ele não é um cartão que possui, assim, grandes benefícios. Com esse cartão, você consegue fazer PIX com o cartão de crédito, você tem acesso a cartão virtual, tem rendimento automático na conta do PicPay também, tá? Ele é um cartão múltiplo, ou seja, ele é um cartão de crédito e débito. Ele possui a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, tá? E é na bandeira Mastercard, como eu já falei pra vocês, tá? Você consegue também fazer um cartão virtual para fazer as suas compras online com mais segurança. Para você fazer o seu cartão PicPay, o primeiro passo vai ser você abrir uma conta no PicPay, tá? Então, você precisa ter a conta no PicPay pra poder solicitar o seu cartão, tá? Algumas vantagens é que também é total controle por aplicativo, tá? Então, assim, isso também traz uma certa facilidade. Ele é um cartão prático, como eu já falei pra vocês, e não possui anuidade. Ele não possui, assim, um programa de pontos próprio ou cashback. Porém, em alguns momentos, o PicPay faz ações momentâneas com cashback e tudo mais para atrair público. Só que são somente ações que o PicPay faz em alguns momentos, não é sempre, tá, pessoal? Falando um pouquinho sobre as taxas e tarifas, anuidade e mensalidade é grátis, tá? Emissão do cartão é grátis para o cartão de crédito e se você for pegar somente o cartão de débito é de R$ 9,90. A reemissão do cartão é grátis para cartão de crédito e R$ 9,90 para o de débito, tá? Se você for fazer o pagamento de boletos com o saldo adicionado via cartão de crédito, será de R$ 3,99 a tarifa cobrada. Pagamentos de boleto, exceto de luz, saneamento, gás e impostos, será de R$ 4,99. Saque no débito R$ 6,90 por operação, tá? Saque nacional feito através da função crédito R$ 16,90 mais IOF por saque. Internacional R$ 20,00 mais IOF, tá? IOF é de 6,38%. Pagamento parcelado de boletos R$ 3,99. E é isso, gente, é um pouquinho cara as taxas, tá? O limite, ele acaba variando. Então, assim, de vez em quando, varia conforme o seu estilo de vida, a sua análise de crédito, tá? Eu falei tudo atrapalhado, mas assim, o seu limite, ele varia conforme a análise que eles vão fazer no seu perfil financeiro. Então, assim, eu não tenho como dizer pra vocês essa questão do limite, tá? E realmente, assim, quem for cliente do PicPay Card, se puder deixar nos comentários se está contente com o limite, até pra que a gente tenha conhecimento. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre esse cartão do meu canal, mas até então ninguém falou que gostam, não gosta do limite, tá? Então, até o momento, eu não sei dizer pra vocês se os limites oferecidos são bons ou não, tá, pessoal? E basicamente é isso, não tem muito segredo pra você fazer a sua solicitação. Primeiramente, você vai baixar o aplicativo, vai preencher o seu cadastro, vai fazer a sua conta pra depois poder solicitar o cartão, tá bom, pessoal? É bem tranquilo, é só seguir o passo a passo, cadastrar com os seus dados e aguardar, então, a resposta. É isso, pessoal, eu espero de coração que eu tenha ajudado, eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho! Obrigado.